Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha aqui no canal. A boa de hoje vai ser um robalo com molho de alho poró. É muito bom esse prato, tá? E não é difícil de fazer. É só seguir o passo a passo que fica muito fácil. Para isso eu tenho aqui 200 gramas de robalo já limpinho, né? Aí eu vou temperar só com sal e limão. Se você quiser utilizar a pimenta do reino, você pode utilizar também aí em sua casa. Aqui eu faço só assim. Aí eu tempero aqui ele dos dois lados, né? E na sequência nós vamos já grelhar aqui. Eu vou acrescentar nessa vigideira já aquecida duas colheres de sopa de azeite. Aí vamos colocar o robalo aqui. E vamos virando ele sempre no tempo certo aqui. Tem que deixar aqui pelo menos uns três minutos de cada lado. Aí você baixa o fogo, né? Para não queimar e ficar cru por dentro, né? Tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Agora vamos virar aqui, ó. Que um lado já está prontinho. Tá vendo aqui como que tá ficando? Agora vamos virar novamente. Esse prato, ele acompanha um risoto de banana da terra com açafrão. Já tem a receita aqui no canal desse risoto. É só você procurar nos vídeos. Ó, viramos aqui mais uma vez, ó. Agora eu vou dar uma abafadinha de leve. E já está prontinho. Agora eu vou reservar ele em um recipiente aqui. E vou fazer o molho aqui mesmo. Eu vou acrescentar mais duas colheres de sopa de azeite. Uma colher de sopa de cebola. Essa cebola pode ser ralada ou picada, tá? Aí vamos refogar a cebola aqui. E em seguida, vamos acrescentar o alho poró. Eu vou acrescentar meia xícara de alho poró cortado bem fino em rodelas, tá? O alho poró eu costumo utilizar a parte verde e a parte branca também. Eu utilizo tudo, tá? Tem gente que não usa. Mas eu prefiro estar utilizando tudo. Aí nós damos mais uma refogadinha aqui. De leve, né? Bem rápido esse processo. E na sequência, já vamos entrar aqui com 50 ml de vinho branco seco. Ah, Ivan, eu não tenho vinho branco em casa. Pode fazer sem, não tem problema, tá bom? Mas o vinho dá um toque a mais aqui na receita. Aí eu tenho aqui duas colheres de sopa de ervas frescas, picada. Tomilho, manjericão, alecrim e salsinha. Lembrando que a quantidade de manjericão, alecrim e tomilho é bem menor do que a salsinha, tá bom? E eu vou acrescentar na sequência aqui. É uma xícara de caldo de legumes natural. A receita desse caldo de legumes também você vai estar encontrando aqui nos vídeos, tá? É muito fácil de fazer, né? E você pode ter ele aí na sua casa com muita facilidade aí. E é natural também. E sal a gosto. Sal sempre a gosto, tá? Nunca demais pra não botar a perder. Aí como que tá aqui já, ó. E agora nós vamos dar uma engrossadinha aqui. Eu tenho caldo de legumes e eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de maisena, que é amido de milho, né? Em meia xícara de caldo de legumes aqui. Aí eu, ó, mexi bem aqui. Aí agora eu vou colocando aqui aos poucos. Colocando aqui aos poucos. E no final aqui, eu vou estar utilizando pra engrossar esse molho aqui, duas colheres de sopa desse líquido aqui, tá? Misturado. O caldo de legumes misturado com a maisena. Ok? Já está quase no ponto aqui, ó. Já deu aquela engrossadinha. Né? É sempre bom ir colocando aos poucos, tá? A maisena. Porque de repente diminuiu bastante o líquido na hora que estava refogando e não precisa de utilizar bastante. Isso não fica grosso demais e não fica legal. Aí eu vou finalizar com o restante aqui das evas. Ok? Está prontinho. E agora nós vamos montar o prato. Vamos ver como que ficou. Ok? Olha aqui, ó. Certinho. Vamos pra montagem agora. Em uma travessa aqui, eu vou passar o peixe pra cá. E vou colocar o molho sobre o peixe. Esse molho, ele serve pra outros peixes também, tá? Serve também pra frango, camarão. Dá pra você estar utilizando aí de várias formas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deixe seu like. Compartilhem. E pode pedir receitas aí. Isso aqui é a pedidos especiais aqui dessas receitas. E aguardem aí os próximos vídeos. 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 O que é isso?